Oi! 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 Cris-lapinho, na maré, na maré! Vamos lá, o pai, vai! Cris-lapinho, na maré! Vamos lá, o pai! Oi! 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 Vamos lá! Vamos lá! Em cá, agi índia puza! Em cá, agi índia puza! E as a... O samba! Oh, osama! Indua indua carakera ua! Ua! Indua indua carakera ua! 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 Ah!